Sinta esse clima A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando Por sinal eles já estão na expectativa da entrada Então vem programado pra você curtir em todo o Brasil O estádio Autoriza Bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Fez o levantamento, olha a bola perigosa Pode cair para o chute Está encerrado o primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Aí a jogada Bola tocada na esquerda Saiu jogando Público presente na partida de hoje Na velocidade Ele bota pra gol Na esquerda Toque de cabeça Que golaço Goool 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 Laço Subestituição A mais tempo Goool 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 Goool